Turma, tamo de volta, viu? Um homem de 26 anos é o paciente mais jovem a morrer com Covid-19 em Prudente. Vamos conversar com o repórter Rubens Nakato, que ao vivo tem as informações. Esse homem tinha alguma outra doença, Nakato? Bom dia. Tinha sim, Casagrande. Ele era renal crônico, viu? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, a Secretaria de Saúde aqui de Prudente confirmou a morte desse rapaz aí, né? Que vinha fazendo tratamento contra a Covid-19 desde o dia 29 de julho, quando foi diagnosticada a Covid-19. Mas, infelizmente, perdeu a batalha. Claro, isso acabou agravando o quadro de saúde dele, que já era delicado. A Secretaria de Saúde informou também, confirmou, aliás, outra morte de um idoso de 69 anos. Com mais essas duas mortes, sobe então para 72 o número de pessoas aí que perderam a vida para a Covid-19. Aqui em Prudente, desde o início da pandemia, viu? E a Secretaria Municipal de Saúde informou também que na próxima semana, de 27 a 30 de agosto, vai começar a quarta fase de uma pesquisa chamada Estudo de Evolução da Prevalência de Infecção pelo Coronavírus no Brasil, aqui em Prudente. É uma parceria de uma universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com o IBOP, para fazer um mapeamento de como o coronavírus tem se espalhado pelos municípios brasileiros. São 133 municípios que entraram aí nessa pesquisa. Nessa quarta fase, Prudente participando também, serão 250 residências que entrarão aí nessa pesquisa. Essas residências serão sorteadas e, de cada casa, um morador será testado. O pessoal vai fazer um teste rápido, também um questionário, em caso de resultado positivo, para esse teste rápido, os moradores então são orientados a procurarem ali o sistema de saúde municipal para o tratamento adequado. Essa pesquisa é importante, segundo o que informou a Secretaria Municipal de Saúde, para ajudar a traçar ações de enfrentamento à Covid-19. Olha, essa situação também dessa pesquisa, o Instituto que realiza, ela informou que é uma pesquisa super segura, todos os agentes que farão essa pesquisa, eles são testados para a Covid-19, somente aqueles que deram resultado negativo, eles saem para campo para fazer essas pesquisas. E outra informação importante também é que todos os dados são repassados apenas para as vigilâncias epidemiológicas e que são sigilosos, ou seja, o pessoal que receber ali, né, esse sorteio, que for passar por essa pesquisa, pode ficar tranquilo para colaborar, porque é importantíssimo, até mesmo porque todos os moradores, todo mundo que passa por isso também é orientado, recebe ali um folheto, um panfleto com orientações de prevenção à Covid-19. Então é isso, é um trabalho importante, está sendo realizado até porque a gente vê que o número de casos, ele ainda vem aumentando o número de mortes também, né, a gente vê aí a pessoa mais jovem perdeu a vida por coronavírus aqui em Prudente, Casa Grande. É aquilo que a gente vem falando ao longo dos últimos meses, né, a doença obviamente acomete quem tem ali mais idade, que está com uma saúde mais frágil em muitos casos, quem tem ali uma outra doença muito grave e agora também temos visto, né, pessoas aí mais jovens, 30 anos, 20 e poucos anos também enfrentando aí diagnósticos positivos de Covid-19 e depois infelizmente tendo aí a morte confirmada com a doença também, além de outras doenças que esse paciente tinha. Obrigado, Vina Cato, pelas informações. Obrigado, Vina Cato, pelas informações.